Amiguinhos, hoje as minhas trigêmeas estão na creche. E olha só, eu tenho que cuidar de todas as três bonecas. A Clarinha tem que comer a papinha dela. A Laurinha está chorando para tomar banho. E a Dudinha já está pronta para tirar o soninho dela. Uau, de quem eu vou começar a cuidar primeiro? Acho que vou começar a dar a papinha para a Maria Clara. A Maria Clara já tomou banho e já colocou a roupinha para passar o dia. E agora ela está com muita fome e ela quer comer papinha. Então vou fazer uma papinha de chocolate para ela. Vamos colocar o babador para ela não se sujar. Não chora, Clarinha. Já estou preparando a sua papinha de chocolate, que é o sabor que você mais gosta. Vou fazer a papinha colocando leite. Farinha de mingau. E achocolatado. Olha, você gosta muito de chocolate. Vou misturar a papinha. E vou colocar no forninho aqui embaixo para ela ficar grossinha. Uau, a papinha de chocolate dela já está pronta. Vou colocar a papinha aqui no pratinho. Enquanto a papinha está esfriando, eu vou dar banho na Laurinha. Para dar o banho na Laurinha, eu vou precisar de sabonete líquido. Perfume para passar nela depois. O cremezinho para passar na pele dela. E o sabonete. Vou colocar sabonete líquido na banheirinha dela para dar espuma. Uau, quanta espuma, Laurinha. Pessoal, acho que vou deixar a Laurinha brincando um pouquinho na espuma e vou trocar a roupa da Dudinha. Muito bem, Dudinha. Você já comeu papinha e já tomou banho. Falta só trocar a sua roupinha. Para você tirar um cochilinho bem gostoso. Não chora. Já já você dorme. Vou colocar na Dudinha essa blusinha. E essa sainha fofa. Uau, pessoal. A Dudinha já está descansando. Que bom. Vou cobri-la e vou dar a papinha da minha outra baby. E também vou terminar de dar o banho na Laurinha. Ainda bem que uma dormiu. Pessoal, eu acho que a Dudinha dormiu mesmo. Então vamos lá, Laurinha. Vamos tomar banho. Prontinho, Laurinha. Está bem limpinha agora. Vou secar você para a gente trocar a roupinha. Pronto. A Laurinha já está sequinha, pessoal. Agora eu vou colocar uma roupinha nela. Mas antes ela precisa colocar a fraldinha. E na Laurinha eu vou colocar essa blusinha e essa sainha rosa. Prontinho, pessoal. A Laurinha também já está arrumadinha para ir para o bercinho e tirar o cochilinho dela da tarde. Mas antes eu tenho que terminar de dar a papinha para a Maria Clara. Fica aqui, Laurinha. Falta só a Maria Clara. Vamos lá, Maria Clara. Comi a papinha para você também tirar o seu cochilinho. Porque você já está de roupinha trocada. Muito bem, Clarinha. Você comeu toda a sua papinha de chocolate. Vamos limpar a boquinha para eu colocar você para dormir. Soltou um pum, Maria Clara. Pronto. Agora eu vou tentar colocar você e a sua irmã para dormir. Ai, ai, ai. Essas daqui não querem dormir. Se vocês quiserem ver a parte 2 dos trigêmeos da creche, não se esqueçam de dar um like. Vamos dormir, meninas. Laurinha, já está com fome, não é, meu amor? Já está chorando. Não fica chorando, meu amor. A mamãe vai preparar uma comida muito gostosa para você hoje. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Laurinha. E olha como ela já está chorando. Ela está com fome. Então eu vou preparar uma comidinha para ela. Porque eu sei que vocês gostam muito de vídeos de comidinha. Então, não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, não é, Laurinha? Pessoal, hoje eu vou preparar para a Laurinha um mingau de cereais e uma vitamina de banana. É uma comidinha muito legal. Então a Laurinha vai ficar bem quietinha aqui, enquanto eu vou lá para a cozinha fazer a comidinha. Vamos lá, pessoal. Olha só que demais, pessoal. Eu já deixei tudo separado para fazer a papinha de cereais e a vitamina de banana da Laurinha. Eu vou começar a fazer a papinha de cereais nessa panelinha. Aqui eu tenho um pozinho para fazer o mingau papinha. Uau! Vou colocar algumas colheres desse pozinho na panelinha. E agora eu vou colocar um pouquinho de leite. E agora eu vou misturar. Uau! É uma papinha de baunilha. É uma papinha de baunilha. E agora que vai ficar legal. Eu vou colocar os cereais aqui dentro. Que demais! Que demais! Que legal! Deixa eu passar para o pratinho. E agora... E agora eu vou colocar os cereais por cima. Legal! Olha só a papinha da Laurinha! Bom pessoal, a papinha da Laurinha já está pronta! E agora eu vou fazer a vitamina! Vou brincar com o meu liquidificador de brinquedo! Vou colocar no liquidificador o leite que já está aqui na mamadeira. E vou colocar a banana. E vamos misturar! Uau! A vitamina está pronta! Agora vamos passar a vitamina para a mamadeira. E vamos lá pessoal! Levar a vitamina de banana e a papinha mingau de cereais para a Laurinha! Pronto Laurinha! Nem demorei muito! Já fiz o seu mingau de cereais e a sua vitamina de banana! Ana! Deixa eu colocar o seu babador! Prontinho! E aqui está o seu mingauzinho de cereais! E a sua vitamina, meu amor! Deixa eu colocar aqui por enquanto! Vamos experimentar o mingauzinho? Tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Uau, pessoal! A Laurinha comeu a papinha todinha! Agora, Laurinha, bebe um pouquinho da vitamina. E, pessoal, eu acho que ela não quer a vitamina, mas também ela comeu muita papinha e bebeu um pouquinho de vitamina. Então, daqui a pouquinho, eu vou dar o resto da vitamina pra ela. Laurinha, Dudinha, Clarinha... Vamos parar com a choradeira. Hoje, nós vamos comemorar o mês-versário de vocês. Oi, pessoal! Hoje, eu estou aqui com as minhas três gêmeas que vocês adoram. A Laurinha, a Clarinha e a Dudinha. E hoje, elas estão fazendo o mês-versário. Vocês sabem o que é mês-versário? É quando o bebê completa meses. E eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quantos meses vocês acham que elas estão fazendo. Quem acertar, vai ganhar um coraçãozinho. E, é claro, pessoal, eu comprei presentinhos pras três. E não esqueça de curtir esse vídeo, porque a Dindinha delas também deu presente pra elas. E se vocês curtirem muito esse vídeo, eu volto mostrando os presentes da Dinda. Então, vamos lá, pessoal. Qual será o presente de cada uma delas? Deixa eu começar com o presente da... Clarinha. Olha só, pessoal, o presente da Clarinha. É uma bonequinha Cry Baby. É uma surpresinha de boneca. Aqui dentro, tem bonequinhas Cry Babies que choram. E tem muitas surpresinhas aqui dentro. Ah, pessoal, coloca aqui nos comentários qual presente vocês mais gostaram, tá bom? E assiste o vídeo até o final pra vocês conseguirem saber os presentes de todo mundo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos abrir o primeiro presente, que é da Clarinha. Será que ela vai gostar, pessoal? Eu quero ver quando ela vê a bonequinha. Essa bonequinha é uma bonequinha surpresa. Ela é bem legal e bem bonita. A gente tem que abrir aqui. E a surpresinha vem assim, olha, numa mamadeira. Vamos abrir. Uau! A bonequinha tá aqui pra eu mostrar pra vocês por último. E olha só! Caiu um saquinho aqui com uma surpresa. E aqui a gente tem que furar o papelzinho pra encontrar surpresas aqui dentro. Olha só! Esse aqui é o guia do colecionador. E olha só quantas bonequinhas legais podem ter aqui dentro pra Clarinha. São 12 bonecas diferentes. Vamos ver logo o que tem aqui dentro. Olha só! É uma cadeirinha pra colocar a boneca. E agora vamos começar a furar aqui as surpresinhas. Olha que legal, pessoal! A mamadeirinha da boneca Crybaby. Uma câmera fotográfica. Com formato de lacinho. A chupetinha. Que legal! Uma bolsinha! Uma bolsinha com elefante. Que legal! Tem muitas surpresas! Uma gotinha feliz. E aqui tem mais alguma coisa. Ah! Um acessório! Um lacinho! E agora vamos ver logo a boneca que a Clarinha ganhou. Olha ela aqui, pessoal! Que linda! Que demais! É uma Crybaby elefantinha! Deixa eu encher a garrafinha de água pra vocês conseguirem ver ela chorando. Olha só, pessoal! Olha que bonequinha chorona! Agora vamos ver se a Clarinha vai gostar. Clarinha! Olha só a sua bonequinha Crybaby! O presentinho da mamãe do seu mês-versário! Pessoal, a Clarinha gostou! Toma aqui a sua bonequinha! E agora o presente da Dudinha! Uau! O presente é maior do que ela, pessoal! E é uma LOL interativa! Essa LOL é muito legal! Qual será que a Dudinha vai tirar? Vamos abrir! Tem pacotinhos de LOL aqui. Com ponto de interrogação. Será que vocês sabem qual é a LOL? Um croissant! Um copinho com um talherzinho aqui dentro. Será que a Dudinha vai gostar, pessoal? E aqui tem uma chupetinha rosa! E vamos ver o nosso bichinho! Que linda! Olha só, pessoal! Olha só a Dudinha! É linda, não é, Dudinha? Vamos ver o que ela faz? Tem que ligar aqui. A Dudinha está falando com ela, pessoal! Que legal! Você gostou, Dudinha? Ih, eu acho que ela está com medo! Não precisa ter medo, meu amor! É uma LOL pet interativa! Pronto, Dudinha! Está aqui o seu brinquedinho! E agora, pessoal, está faltando o presente da Laurinha! Uau! Um presente Disney! O que será que tem aqui? Eu acho que é um sorvete! Um sorvete surpresa! Uau! Ah, são sorpresinhas de sorvete! Aqui tem toda a coleção! E a gente tem que montar! Eu não sei direito como essa surpresa, pessoal! Mas eu vou descobrir junto com vocês! Aqui tem um ponto de interrogação! Uau! O sorvete! Uma bola de sorvete! Aqui parece que tem uns biscoitinhos! Aqui tem mais uma bola de sorvete! Olha! E essa aqui é fofinha! Que legal! E aqui tem a casquinha! E agora? Como é que a gente vai montar isso para mostrar para a Laurinha? Eu acho que tem que colocar aqui... Olha! Que demais! Peraí, pessoal! Tem alguma coisa aqui dentro! Uau! O que é isso? É uma cobertura! Ai, que legal! Vamos montar! Pronto! Tem que juntar as duas bolas... As bolinhas de sorvete... Colocar aqui na casquinha... Olha, que legal! Aqui a gente coloca o biscoitinho... Que parece ser a orelha do Mickey! Olha! Que demais! E aqui... Mais um negocinho! Parece ser outro biscoitinho! Olha! Que legal, pessoal! Vamos abrir isso aqui? Eu estou muito curiosa! Eu acho que a Laurinha vai adorar! Pessoal, é uma slime! Eu não acredito! É uma slime de calda de chocolate! Vamos colocar um pouco aqui no sorvete! Uau! Que demais! Olha só, Laurinha! Laurinha! Olha só que legal! Uma surpresinha da Disney! Não é de comer, Laurinha! É só uma brincadeira! Que legal, pessoal! Eu adorei essa surpresa! Achei muito legal! Então, pessoal! Esses foram os presentinhos... Que eu comprei para as minhas Baby Alive trigêmeas... Pelo dia do mês-versário delas! Não esqueça de continuar aqui... Se gostam de vídeos das trigêmeas! Tchau!